Vamos fazer uma revisão sobre os dependentes do regime geral. Então, baseado nas questões, nós vamos chamando atenção de determinados pontos que você não pode esquecer. Lembra? Os dependentes do regime geral estão dispostos no artigo 16 da lei 8.213. Primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, ou que tenham deficiência intelectual ou mental, que os torne absoluta ou relativamente incapazes, assim declarados judicialmente. A partir de 3 de janeiro de 2016, esse filho com deficiência intelectual ou mental não precisará ter essa declaração de incapacidade civil. E o filho com deficiência grave passa a integrar o rol dos dependentes. Primeira classe, dependência econômica presumida. Segunda classe, os pais, dependência econômica a ser comprovada. Terceira classe, o irmão menor de 21 anos ou inválido, ou que possua deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 3 de janeiro de 2016, irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, ou com deficiência grave. Não tem mais a interdição judicial e tem o irmão com deficiência grave. Três classes, terceira classe, o irmão também precisa comprovar dependência econômica. Equiparam-se ao filho, o menor sob tutela e o enteato, que conseguir comprovar dependência econômica do segurado. Menor sob guarda, não há previsão legal de que ele seja dependente do regime geral de previdência social. Vamos ver as questões e aí a gente vai abordando os temas. Vamos lá. 2015, além de benefícios previdenciários, prevê expressamente que o menor subguarda do segurado, filiado ao regime geral, é seu dependente, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional. A lei de benefícios não prevê que o menor sob guarda seja dependente do segurado do regime geral. Pelo contrário, lá estão o menor sob tutela e o enteado, que se equiparam ao filho. Não tem o menor sob guarda. Agora, a outra parte da assertiva. Havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, é verdade. Dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional. Sim, o estatuto da criança e do adolescente diz que o menor sob guarda vai ser dependente, inclusive para fins previdenciários. E a lei de benefícios não o coloca como dependente no regime geral. Há uma discussão. A última decisão do STJ foi favorável à defesa do INSS, dizendo que o menor sob guarda não é dependente do regime geral, porque não há previsão legal. Então, neste caso, a assertiva está incorreta. Por quê? Porque diz que prevê expressamente o menor sob guarda. Então, nós vamos colocar o item como incorreto, como errado. A lei prevê o quê? Menor sob tutela e não menor sob guarda. Próxima questão. A dependência econômica do irmão menor de 21 anos de idade, na condição de dependente do segurado, é presumida para fins de obtenção de benefício previdenciário. Também essa assertiva, esse item, está errado. Por quê? O irmão, ele é dependente de terceira classe. Somente os dependentes de primeira classe é que tem a dependência econômica presumida. Então, cônjuge, companheiro ou companheira, incluindo aí os da união homoafetiva. Filhos, são dependentes de primeira classe. Esse, sim, tem dependência econômica presumida. Nós não vamos precisar comprovar para o NSS que o cônjuge, a dependência econômica do cônjuge em relação ao segurado, do companheiro, do filho menor de 21 anos, com deficiência em vale. Não, porque ela é presumida. Já os dependentes de segunda classe e terceira, então, segunda classe, os pais e o irmão menor de 21 anos, inválido, com deficiência intelectual mental ou deficiência grave, lembrando que deficiência grave entra a partir de 2016, no rol de dependentes, eles têm que comprovar a dependência econômica. E como isso comprova? Olha a revisão. Com os documentos que estão descritos no artigo 22 do decreto 3048. Então, a dependência econômica do irmão menor de 21 anos de idade é presumida. Errado. Não é presumida. Vamos consertar? A dependência econômica do filho menor de 21 anos na condição de dependente do segurado é presumida. A do filho, sim. A do irmão, não. Portanto, o item também está incorreto. Veja que o SESP gosta bem de trabalhar essa questão da dependência econômica. Próxima questão. Agora, para quem acha que SESP só faz questões de certo ou errado, eu trouxe uma aí com cinco assertivas. Letra A. Para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos são economicamente dependentes do segurado. Certo ou errado? Errado. Ora, para efeitos previdenciários, presume-se que o filho, sim, menor de 21 anos, mas o enteado, não. O enteado, embora ele se equipara ao filho, então, enteado menor de 21 anos, enteado com deficiência mental ou intelectual, enteado inválido, enteado com deficiência grave, a partir de 3 de janeiro, que ele integra o rol de dependentes, o enteado não tem dependência econômica presumida. Nem ele, nem o menor sob tutela. Eles se equiparam ao filho, mas devem, para isso, comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Então, o erro aqui, muito no meiozinho, e aí você tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a prova, porque, às vezes, a gente começa a ler e o que vai para o nosso cérebro é o que a gente acha, não o que realmente está ali na folha. Então, vai lendo e já vai grifando as palavras-chave. Então, para os efeitos, presume-se que o filho, com menos de 21 anos, é economicamente dependente. Tem dependência econômica presumida. Mas o enteado, não. Se viesse menor sob tutela, também não tem dependência econômica presumida. Letra B. Para que o companheiro de segurado, do mesmo sexo, integre o rol de dependentes, de modo que faça jus aos mesmos direitos que os casais heterossexuais, no que diz respeito ao recebimento de pensão por morte, é indispensável que se comprove, além da vida em comum, a dependência econômica. Então, aqui está dizendo que o companheiro de união homoafetiva deve comprovar dependência econômica. Falso, errada essa alternativa. Por quê? Porque companheiro ou companheira estão na primeira classe. Não importa se ele é de união homoafetiva ou de união heteroafetiva. Não há discriminação. O que eles devem comprovar para fins de dependência no imposto, para fins de dependência no regime geral de previdência social, é apenas o quê? É apenas a união estável, mas não a dependência econômica. Todos os companheiros e companheiras figuram na primeira classe, portanto, tem dependência econômica presumida. A alternativa B também eu não posso marcar. C. O brasileiro civil que trabalhe fora do país para organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, será assegurado da previdência social como empregado. O que eu percebo é que tem alguém na banca do SESP que está gostando desse brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional. Por quê? Eu tenho questões de 2013, 2014, 2015, tudo girando em torno dessas figuras. Vamos lá. o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismos internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, ele vai ser segurado da previdência social, salvo se coberto por regime próprio de previdência. Mas ele vai ser segurado na condição de contribuinte individual e não na condição de empregado. Para que ele seja segurado na condição de empregado, ele teria que trabalhar para a União, lá no exterior, nesses organismos internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. Só que aqui ele trabalha para o organismo, então ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Letra D. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Ora, você viu aqui a condição de segurado especial. embora a gente esteja numa aula de revisão sobre dependentes, tem questões que nos reportam aos segurados. E como nós já fizemos o revisional dos segurados, não custa abordar isso aí porque você já está apto a analisar. O que acontece? O segurado especial, ele vai exercer a sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar. no regime de economia familiar, ele vai trabalhar com os membros da sua família, cônjuge, companheiro ou companheira e filhos maiores de 16 anos. Aqueles que participam ativamente das atividades do segurado especial, ele vai ser também enquadrado como segurado especial. mas pode ser que um dos membros exerça trabalho urbano. Ora, se ele vai exercer trabalho urbano, ele fica descaracterizado como segurado especial, mas os demais membros não. O fato de ter um que exerce trabalho urbano não faz por si só descaracterizar a condição de especial dos demais membros. Certíssimo, essa é a posição do STJ e a posição da TNU. Então, portanto, achamos uma alternativa correta, a alternativa D. Mas se a alternativa é, como será que ela está, que erro que ela tem, já que eu considerei a alternativa D correta? Vamos lá. A pessoa física que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social manterá qualidade de segurado independentemente de contribuições pelo período de até 12 meses. Certo. artigo 15 da lei 8213. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais. O erro está aqui. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses. É por até 12 meses. Quais são os períodos de graça que eu tenho no regime geral de previdência social? 3, 6, 12, 24 ou 36. Esse de 24 ou 36 são prazos que teve sua prorrogação. 12 mais 12 24. 12 mais 12 mais 12 36. Então qualquer número diferente de 3, 6, 12, 24 ou 36 meses de período de graça você... Olá meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo nessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completado do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site lacconcurso.com.br pode ter certeza meus amigos e minhas amigas que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completasso apenas 10 mensalidades de 20 reais. É isso mesmo professor? É isso mesmo 10 mensalidades de 20 reais. Pode acreditar pode ter certeza que você está entrando em uma escola super séria super competitiva. Aliás, para este curso do INSS nós temos uma condição super especial. é uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 3 dias está estudando não gostou pode encaminhar o e-mail para a gente pode encaminhar o e-mail diretamente para mim lacconcursos. aliás lac.consultoria arroba gmail coloca aí Filipinho para a galera lac.consultoria arroba gmail sem ponto com sem br pode encaminhar para a gente que eu digo para vocês o seguinte encaminhou não gostou em 3 dias não gostou do curso papo sério a gente devolve seu dinheiro integralmente pode ter certeza tá certo meus amigos então espero você quero que você se matricule nesse curso nosso nós temos aí 5 turmas do INSS está certo a primeira turma começou no dia 28 do 12 a segunda turma começou no dia 18 de janeiro a terceira turma começará no dia primeiro de primeiro de fevereiro a terceira turma salvo engano dia 18 dia 29 de fevereiro a quarta turma a quinta turma de reta final começa salvo engano no dia 14 de março aí a turma de reta final do INSS então vem estudar conosco nesse curso estudar com o curso que nós preparamos com muito carinho para vocês vai ser um prazer tê-los como aluno falou meus amigos um forte abraço fique com Deus até a próxima aula tchau tchau